Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomletícia.com.br. A aula de hoje é sobre pleonasmo. Pleonasmo é a repetição de termos ou ideias em determinados contextos. O pleonasmo, às vezes, funciona como figura de linguagem, um recurso expressivo para realçar uma ideia, para dar mais ênfase a essa ideia. Nesses contextos em que o pleonasmo é empregado como recurso expressivo, ele não está errado. E eu trouxe um exemplo aqui. É um trecho da música cotidiana do Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Veja, me sorri um sorriso pontual. Se ela sorri, é claro que é um sorriso. Quem sorri só pode sorrir um sorriso. Veja que aqui nós temos um exemplo claro de pleonasmo. Nesse caso, o pleonasmo foi empregado como figura de linguagem para dar mais ênfase ao sorriso. Me sorri um sorriso pontual. Então, existem vários e inúmeros exemplos de pleonasmos utilizados na literatura, na música, como recurso expressivo. Então, nesse caso, ele não deve ser evitado, ele está correto e deixa os contextos, claro, ainda mais expressivos. Mas há pleonasmos, os chamados pleonasmos viciosos, que devem ser evitados. Principalmente se você está em uma situação formal de comunicação, se você está escrevendo um texto que vai ser avaliado. Então, evite repetir ideias, repetir termos. Eu coloquei aqui alguns exemplos clássicos de pleonasmos que devem ser evitados, como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Por que isso tudo é pleonasmo? Porque subir já tem a ideia de ser para cima. Se você vai subir, é claro que você vai subir para cima. Não tem jeito de subir para baixo. Descer já vai ser para baixo. Mesma coisa com entrar. Quem entra, já entra dentro. Então, aqui eu não preciso repetir essas duas ideias, essas duas palavras, que querem dizer a mesma coisa. Então, é uma repetição desnecessária de ideias. Você não pode repetir ideias dessa forma. Recorrer ao pleonasmo, principalmente se você está em um ambiente mais formal de comunicação, ou, como eu já disse, se você está escrevendo um texto que vai ser avaliado. Um texto objetivo. Agora, se você está escrevendo um texto subjetivo, um texto de caráter literário, aí, sim, você pode empregar o pleonasmo como recurso expressivo. Acabei de falar sobre esses pleonasmos escancarados, como subir para cima, descer para baixo. É muito fácil identificar esse tipo de pleonasmo, que, claro, deve ser evitado. Entretanto, há outros pleonasmos mais sutis, que nem sempre conseguimos identificar, mas que, também, em textos formais, devem ser evitados. E quais são esses pleonasmos mais sutis? Eu coloquei aqui alguns exemplos, e coloquei, também, possibilidades de reescrever a frase para que não tenha pleonasmo. Primeiro exemplo de pleonasmo, que nem sempre tem a identificação muito fácil. A reunião será adiada para depois. Veja, a reunião será adiada. Se ela vai ser adiada, só pode ser para depois. Não tem jeito de adiar para antes. Então, a reunião será adiada para depois. É pleonasmo. Como eu resolvo esse pleonasmo? A reunião será adiada. Ponto. Não precisa do para depois. Outro exemplo. O evento ocorreu há cinco dias atrás. Esse é um tipo de pleonasmo muito comum. E por que é pleonasmo? Porque existe a repetição de duas ideias. O a, o verbo haver aí, ele já expressa tempo passado. Não precisa da palavra atrás. Então, eu posso escolher uma das duas palavras. Ou eu coloco o a, ou eu coloco o atrás. Essas duas palavras no mesmo contexto, elas configuram pleonasmo. Então, eu posso escolher por falar, o evento ocorreu há cinco dias. Eu já sei que ocorreu há cinco dias atrás. Não preciso colocar o atrás. Ou eu posso optar por falar, o evento ocorreu cinco dias atrás. As duas formas estão corretas. O há cinco dias atrás é que não está. Próximo exemplo. Pretendemos elevar para o alto nossos números. Elevar para o alto é subir para cima sofisticado. É a mesma coisa. Elevar para o alto é, elevar é claro que já vai ser para o alto. Então, como eu resolvo esse problema? Pretendemos elevar nossos números. Tiro para o alto. Outro exemplo. Esta terra é destinada à monocultura exclusiva do café. Por que que aqui tem pleonasmo? Difícil identificar esse pleonasmo. Mas é só pensar nas palavras. Monocultura, mono, já quer dizer um só. Então, monocultura é uma cultura apenas. É um cultivo apenas. Não preciso da palavra exclusiva. Então, esta terra é destinada à monocultura do café. Só com a palavra monocultura, eu já sei que só tem café ali. Outro exemplo. O setor de vendas é um setor organizado. Professora, por que que aqui tem pleonasmo? Porque eu repeti a palavra setor. Então, quando eu coloco aqui o verbo ser em determinados contextos, ele me leva à repetição. O setor de vendas é um setor organizado. Se ele é setor, ele já é um setor. Não preciso repetir. Então, como eu resolvo? O setor de vendas é organizado. Ponto. Já resolve. E o último exemplo de pleonasmo aqui que eu trouxe para esta aula é A intenção é criar novos cargos. Bom, criar novos. Por que que aqui ocorre pleonasmo? Porque se você cria, esses cargos já são novos. Eu não preciso colocar criar novos. A intenção é criar cargos. Esta foi a nossa aula sobre pleonasmo. Nesta aula, eu mostrei que nem todo pleonasmo está errado. Mostrei também os pleonasmos que devem ser evitados em situações formais de comunicação. Aqueles pleonasmos que são escancaradamente pleonasmos. Subir para cima, descer para baixo. E, por fim, eu mostrei os pleonasmos que são mais sutis, mais escondidos. Se você gostou desta aula, deixe o like. Se você entendeu tudinho, coloque aqui nos comentários, hashtag EntendiTudinho. Compartilha aula com os amigos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.